Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje domingo 6 de outubro de 2024. Tô aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques pra gente repercutir essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo líder isolado, três pontos à frente do Palmeiras. Acabamos de quebrar um tabu de 16 anos com essa vitória 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vai trazer mais tranquilidade pra esse período sem futebol. Temos a data FIFA com jogadores participando das eliminatórias. Durante esse tempo a gente vai ter muito o que comentar aqui também. Mas agora vamos falar sobre Botafogo, um pouquinho da vitória. Quero saber a opinião do Joaquim Marques. Vamos falar de arbitragem. Essa arbitragem é só ruim? Ou tem mais alguma coisa aí? O que o Pitbull vai falar nesse vídeo de hoje? E queria falar do registro da nossa defesa, né? Nos últimos seis jogos, o Campeonato Brasileiro, o Botafogo só tomou um gol. Cara, isso é impressionante. É aquele clichê, né? Futebol é uma caixinha de surpresas. Defesas ganham campeonatos. Mas é verdade. Defesas ganham campeonatos. Assim como o futebol também é uma caixinha de surpresa. Mas não deixa de ser um grande clichê. Olha, antes da gente começar a trocar essa ideia, o banner tá aqui pra lembrar vocês daquela ajuda que, meu irmão, tem que acontecer em todas as lives. Já chegou? Deixa o like. Lives e vídeos, porque isso aqui é vídeo. Não manda superchat que a gente não vai ler, tá? Mas toda live, todo vídeo, você já tem que chegar junto no like. Ative as notificações também pra saber a hora que o setor vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se nessa birosca que vocês tanto gostam. E também tem o clube de membros. A partir de 5 reais, vocês ajudam bastante o setor visitante. Aquilo que eu falo, pô, vocês dão moral, estão sempre aqui, assistem mais do que Netflix, não sei o que, ficam gastando uma fortuna com o streaming que vocês não assistem. Pô, dá 5 conto, dá 10 conto, 15 no setor e nos outros canais botafoguenses que vocês também consomem. Mas vamos lá. Joaquim Mar, que roupa é essa? Não, tô fora. Não vou fazer live desse jeito não. Tchau, pode. Que isso, cara? Cadê o visual escalafobético que a gente tá acostumado depois de todas as vitórias? Tá lavando a roupa, quebrou o óculos, o gato arranhou a lente. Fica pra amanhã, pro vídeo de amanhã, pra abrir a semana do setor visitante. Eu achei que nem ia ter vídeo hoje, pô. É, não, mas não ia, porque eu tenho que votar daqui a pouco, marquei de almoçar com a minha mãe, só que o meu voo chegou um pouquinho mais cedo do que eu imaginava, foi rápido, sem trânsito, então eu tenho 20 minutos aqui pra gente trocar uma ideia. Queria que você falasse dessa vitória, cara, vitória importante do Botafogo. A gente fica ali com a sensação que se apertasse um pouquinho mais, de repente, poderia ter sido menos sofrido. Mas não achei também tão sofrido, assim. O Botafogo controlou a maior parte da partida. Teve ali, né, acho que o Botafogo exagerou no número de faltas perto da área, o que acabou ocasionando muitos levantamentos ali, cruzamentos na área do Botafogo, mas a zaga soberana, defesa soberana, o John também muito bem, não passamos nenhum apavoro contra o Atlético não, mas um 2x0 deixava um negócio mais tranquilo, né? É, Depp. Olha, eu vou te falar, esse jogo de ontem, ele tem um misto de sensação, sensações, porque alguns vão, se você criticar, reclamar, vai dizer que você é corneteiro, aí você... Não, hoje se reclamar de alguma coisa, pô, eu vou... Não, aí você tá fora, aí eu que fico e você tá fora, pô, não é possível. Pô, fala, tô brincando. É que realmente, o jogo de ontem, o Botafogo... Eu vi, inclusive, uma torcedora do Atlético falando que o Botafogo parecia que tava treinando. E passou essa sensação, mesmo, de que o Botafogo tava cozinhando ali o jogo em banho-maria, né? E tava... Isso me incomoda, cara. Isso me incomoda porque, em algum momento, pode custar caro. Mas o Botafogo foi senhor da partida, o treinador do Atlético disse que o resultado foi injusto, que o Botafogo só teve uma chance. Que insanidade. Não sei se esse jogo tava bêbado durante o jogo. Eu vi torcedores do Atlético Paranense preocupadíssimos no Threads com essa declaração do Lúcio Gonzales, porque, assim, tá completamente descolado da realidade. Completamente desconectado da realidade. Assim, eu acho que poucas vezes a gente tem uma oportunidade tão grande como foi essa de amassar o Atlético, que é um time duro, um time chato, jogando em casa. Então, ele é muito forte, mas vem de uma sequência horrorosa. Agora tá brigando aí pra não ser rebaixado, né? Que é uma coisa que ninguém esperava, mas realmente o treinador dele está desconectado da realidade. O Botafogo, mesmo jogando naquele modo treino, mesmo cozinhando em banho-maria, o Botafogo foi muito superior ao Atlético. Teve outras chances de fazer o gol. E, enfim, conseguiu uma belíssima vitória, mas poderia ter sido com um pouquinho mais de tranquilidade, sim. Olha, eu vou colocar aqui a tabela. Pra alegria do Domênico e dos demais botafoguenses que assistem a live do Setor Visitante, o Botafogo na liderança... Cara, eu comentei isso na live ontem, que eu fiz com o Medina, mas, assim, a live, quase três horas de live. Então, nem todo mundo conseguiu assistir. Eu vou repetir um trecho ali, que foi o seguinte. Em 2023, antes da derrocada e tal, mas naquele momento que o negócio começou a ficar meio esquisito, o Botafogo perde pro Flamengo antes da data FIFA, né? Se eu não me engano, é pro Flamengo antes da data FIFA. E aí a gente fica remoendo a derrota uns dez dias. Quando volta da data FIFA, a gente pega Atlético Mineiro fora, perde... Não, a gente pega Corinthians fora, perde, e depois o Atlético Mineiro e perde também. Então, assim, são três derrotas e mais esse tempo que a gente ficou remoendo. É muito tempo sem vencer. Antes dessas pausas, é muito importante você ganhar. Pra você sair bem, né? Pra você sair tranquilo e mais confiante. Ou seja, essa vitória... Se pudesse trocar... Imagina que a gente tivesse ganhado o Grêmio, empatado com o Atlético Paranaense, e o Palmeiras tivesse empatado com o Galo e tivesse ganhado do Bragantino, hoje o clima não ia estar como tá hoje, né? Do torcedor mais confiante, acreditando que é possível ganhar o campeonato. Então, assim, foi num momento providencial essa vitória do Botafogo, pré-data FIFA, pra trazer a paz que a gente precisa pra esse restante da temporada, né, Joaquim? Pô, que loucura, cara. Você imagina o que seria se o Botafogo tropeça? Porque, assim, a vitória, ela é sempre muito importante, ajuda muito no clima, né? E ajuda mais ainda quando você tem a consciência de que você não está do lado que conta com a simpatia, né? Que as narrativas, porque a narrativa agora já é de que o Flamengo, do Filipe Luiz, Filipe Luiz é uma máquina, né? O treinador Filipe Luiz é maravilhoso. Então, já começa. Você imagina se o Botafogo tivesse tropeçado por essa data FIFA, e eu queria fazer a ressurreição do Flamengo, né? O todo poderoso, o malvadão. Então, enfim, mas foi muito, muito importante. Já teve matéria do PVC aí falando sobre isso, né? Ih, nossa. Você não viu, não? Não, eu vi, eu vi. O Flamengo... O Flamengo agora é uma máquina. Seguindo, né? É. Jogadores acreditando. É. Bom, até fico meio desnorteado aqui. Tá a tabela na tela, o Botafogo na liderança com 60 pontos, Palmeiras 57, Fortaleza 55, Flamengo 51. Tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos contra o Internacional Nobeira Rio. Aí tem ali o São Paulo Internacional, Bahia, Cruzeiro. Enfim, aí já não é com a gente, né? O Vasco tá na nona colocação, tem 37 pontos. Ainda não tem nem 40, né? A gente já tá com 60 pontos, né? E no Z4, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Bom, vamos falar aqui, Joaquim, sobre arbitragem? Vamos lá. Só contextualizar. Antes do jogo, a gente já tinha gravado o vídeo. Na verdade, eu gravei, porque o Joaquim não pôde, né? Com uma reclamação monstra dos torcedores do Botafogo em relação à arbitragem. Por quê? Quem apitou o jogo contra o Atlético Paranense, quem ia apitar, né? Isso sexta-feira, era um hábito da Federação Paulista. Ia apitou. Quem apitar o jogo do Palmeiras, era um hábito da Federação Carioca. E aí foi substituído, depois da audiência pública, duas horas e meia depois, por um hábito de Santa Catarina. A gente, ué, por que que tiraram o Carioca, aqui vai apitar o Paulista, foi lá e tirou e trocou, né? Isso é normal, acontece direto? Todo mundo muito preocupado, né? Aí ontem a gente teve uma atuação. Cara, eu achei que o juiz, ele tentou de todas as maneiras operar o Botafogo e não conseguiu porque o Atlético Paranense também tá uma draga, assim. O Atlético Paranense tá numa fase muito ruim, são nove jogos sem vencer, mas ele tentou de todas as formas fazer com que o Botafogo se complicasse na partida. E aí eu vou, eu separei aqui e vou falar de quatro lances capitais. Teve um ataque muito perigoso do Botafogo, que foi interrompido por uma bolada, né? E aí eu lembro do Botafogo e Corinthians, no Newton Santos, que o John também se chocou, aconteceu alguma coisa com o John, o John ficou caído e o juiz deixou o jogo seguir. É porque o jogador do Corinthians, não me lembro se era o Bidu, ele ficou com medo de chutar pro gol e acabou cruzando e aí um dos nossos zagueiros tirou. Mas você viu ali que era um goleiro caído e o jogo continua. E o Atlético Paranense, o cara levou uma bolada, cara, que não é boa, foi na cabeça, beleza, mas ainda pega aqui, acho que no ombro e sobe, vai na cabeça. Pô, não justificava parar, isso fosse um choque, uma pancada ou uma bolada direta no meio da fuça. Mas assim, a gente já viu seguir quando é contra o Botafogo. O impedimento do Matheus Martins, cara, aquilo ali é um absurdo, porque o protocolo diz pra prosseguir e aí depois você levanta a bandeira e vai vendo o VAR. Aquilo ali não existe, é um lance que acho até que o Botafogo reclamou pouco. Teve também aquela falta em cima do Savarino, que foi um absurdo o juiz não marcar aquela falta. Eu não sei se seria pra expulsão, porque eu acho que, como ele tava no meio de dois, o que faz a falta é o que tava atrás dele. E aí não sei, mas enfim, era um lance de extremo perigo pro Botafogo. Podia ser uma cobrança de falta ali, o Savarino bate muito bem, temos vários cobradores de falta, poderia sair um gol, né? E teve também esse pênalti, que eu até entendo que pode não ser pênalti, mas normalmente aqui no Brasil é marcado o pênalti, né? E o movimento do braço do jogador do Atlético Paranaense, ele não tava aqui assim, ele tava meio com o braço levantado. Eu acho que se o Botafogo estivesse jogando de verde, teriam marcado o pênalti. Queria saber a opinião do Joaquim Marques, e fora as faltas que ele não deu pro nosso lado, quem acompanhou pela televisão falou que o juiz parecia, assim, de certa forma, debochado. Ele é muito debochado. que eu não conseguia perceber da arquibancada, mas o Medina falou isso ontem. Mas eu lembrei aqui de quatro lances que poderiam, de repente, ter facilitado mais a vida do Botafogo, de acordo com as regras do futebol, mas o juiz sempre, nessa partida, foi ali a favor do Atlético Paranaense. Aí, uma outra coisa aqui. Tem esse lance no Bahia e Flamengo. Olha só isso aqui, meu irmão. Cara, e o jogador não foi expulso. Tá vendo, Joaquim? Tá aparecendo, não tá? Olha isso aí, cara. Como que não é expulso? É o De La Cruz. Como que não é expulso? Sem brincadeira, cara. Isso aí não existe. Se ele tá jogando de preto e branco, com listras verticais, é expulso. Como foi expulso o Gregory por muito menos. Muito menos lá em Salvador. E também tivemos os 13 minutos de acréscimo do jogo. 13. Falaram que teve um atendimento, um jogador saiu de ambulância e tal, mas justificou 13 minutos de acréscimo. Você tem a palavra agora, Joaquim. Cara, esses 13 minutos eram 11, depois deu mais 2 e viraram 13. Olha, a gente falou até aqui, brincando sobre essa coisa de teoria da conspiração, eu acho que tem algumas vezes que a galera viaja demais na maionese. Mas assim, dado o histórico, e eu não tô falando só de Brasil não, tá? Quando a gente fala de futebol, a gente já viu escândalos dos mais variados na FIFA, na UEFA, com o seu Platini, na FIFA com o Joseph Blatter, a CBF, Zé Maria Marim, Ricardo Teixeira e Companhia Limitada. Então, assim, eu acho engraçado essa galera que gosta de condenar quem desconfia, quem fica com o pé atrás, quem acha que tudo é só teoria da conspiração. Cara, essas coisas existem, cara. A gente convive, a gente já viu Copa do Mundo, Copa do Mundo 76 na Argentina, de escândalo, que todo mundo sabe, né, pra favorecer a Argentina. Então, cara, essas coisas acontecem. Não adianta ficar achando que é um passeio no parque, que é um mundo encantado, que não é, cara. Essas coisas existem. Então, essas coisas soam muito estranhas, né? Você vê um jogo do Palmeiras com 13 minutos de acréscimo, aí você vê o jogador do Flamengo que dá um golpe de Muay Thai ali com o cotovelo e não é expulso. Não dá pra ficar achando só que é incompetência, que os árbitros são ruins. As coisas são muito esquisitas. E esse árbitro, Medina, tem toda a razão, cara. Toda a razão. Esse árbitro, ele é debochado. Isso é uma coisa que, pra quem acompanha pela TV, né, você tava lá no estádio, não dá pra ter essa percepção, né, no estádio. Mas pra quem vê na TV, a câmera mostra as reações e tudo, os diálogos ali. Cara, ele é debochado. Ele é um sonso, assim, um cara que... Ele, com certeza, irrita o jogador em campo. E o Botafogo foi operado ontem, cara. Uma vergonha a arbitragem. Vários lances com faltas invertidas. Os jogadores do Atlético parecem que tinham licença pra bater. Faltas absurdas que ele não marcava. Esse lance do Savarino, não acho que seria pra expulsão, mas sim, é falta. Foi claríssima a falta. E seria um lance muito perigoso. Aliás, o Savarino parece que fizeram uma reza braba pra ele, né. Como esse menino gosta de mandar bola. Calma. A primeira, contra o Palmeiras, bateu na trave e subiu. A contra o São Paulo, bateu na trave e foi pra frente. Agora, quando o Atlético de Palmeiras bateu na trave e foi pra baixo. A próxima entra. Vai ser uma importante. Mas a arbitragem ontem foi terrível, cara. Terrível. E o Botafogo, realmente, você falou essa palavra, foi operado. Porque o juiz não dava as faltas pro Botafogo. O Botafogo não conseguia jogar porque o jogo ficava sendo picotado. E ele não dava falta. E quando era pro Atlético, ele dava. É realmente impressionante. E esse lance do Savarino é um lance muito importante. Foi uma jogada bonita. E que poderia ser um lance perigoso, no mínimo, pra uma cobrança de falta. Pois é. O do Flamengo, pra mim, foi um negócio... Isso aqui deu muita raiva. Porque a gente sofreu com a expulsão lá na Fonte Nova. Enfim, cara. Tem vezes que eu não tenho nem força pra falar sobre isso. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela as últimas partidas do Botafogo. Porque a defesa do nosso glorioso, né? Ela conseguiu aí uma sequência impressionante, né? Aqui, ó. Se você for pegar... Depois do jogo contra o Palmeiras, aquele 2x2. O Botafogo jogou contra o Bahia. Empatou 0x0. Não tomou gol. Ganhou de 2x0 do Fortaleza. Não tomou gol. Aí tomou um gol de pênalti contra o Corinthians. Numa partida que o Corinthians teve dois pênaltis. O João pegou um e o outro acabou entrando. A gente ganha do Fluminense 1x0. Não tomamos gol. Não tomamos gol do Grêmio. E agora não tomamos gol do Atlético Paranaense. Joaquim, em seis jogos, apenas um gol sofrido. Se você for pegar um pouquinho mais pra cima, tem esse 2x2 com o Palmeiras. A gente tomou gol do Flamengo 4x1. A gente tomou gol do Palmeiras também nesse 2x1. A gente tomou três gols do Juventude. A gente tomou gol do Bahia. A gente tomou gol do Atlético Goianiense. A gente tomou gol do Bahia. A gente tomou três gols do Cruzeiro. A gente tomou dois gols do São Paulo. E aí se você pegar um jogo que a gente não tinha tomado gol só no Internacional e Botafogo. Então assim, você pegou a defesa. E foi um momento, que era um momento ali de final da janela, que a gente estava muito preocupado. Falando, cara, tem que trazer um cara pra ser titular. A gente até falava que, ó, pros jogos contra o Palmeiras, o Barbosa é um cara que faz sentido. Porque o Palmeiras é um time que tem uma bola aérea muito forte. E, pô, casa com o estilo de jogo do Barbosa. Mas mesmo assim, tem que contratar um titular e tal. E parece que esse jogo com o Palmeiras foi a virada de chave. Depois, a defesa, o Barbosa cresceu muito. O Gregory jogando muita bola. O Bastos mantendo ali o nível. E, aliás, o Gregory jogou um amarelo, que foi uma sacanagem o cartão amarelo. É verdade, é verdade. Mas a zaga que estava sendo muito criticada e que... Eu mostrei aqui, foram vários gols, né? Três do Cruzeiro, três do Juventude, dois de não sei quem. E mesmo quando ganhava, ganhava de 4x1. Tomava um gol do Atlético Goianiense. Então ganhou de 4x1 do Flamengo. Tinha que tomar um gol e tal. Agora parece uma defesa intransponível. E é esse tipo de defesa que faz com que... A gente sempre via, né? Aquele time do São Paulo, do Muricy, o tricampeão. Eu sempre falava esse negócio da defesa, a defesa que ganha o campeonato. É um clichê do futebol, mas que é a mais pura verdade. E é impressionante esses números recentes da defesa do Botafogo. A ascensão do Barbosa. O Barbosa é meio malucão? É, mas, porra, está jogando muita bola. Ontem até errou um pouco ali, alguns passes. Mas quando o time adversário tenta uma blitz, fica aquele chuveirinho. Meu irmão, ele sai soberano, né, cara? O Bastos jogando muito. Então, assim, o sistema defensivo como um todo do Botafogo funcionando muito bem. Sempre foi um temor. Assim, os times do Arthur Jorge tomam muitos gols. Porra, tomamos muitos gols. Mas, nesses últimos jogos, e foram jogos grandes, o Botafogo fez ali o dever de casa. E, cara, cada vez mais confiante nos nossos jogadores da linha de trás. Ah, sem dúvida, cara. Sem dúvida. A gente fica mais tranquilo, fica mais confiante. A defesa está funcionando bem. A gente tem umas ressalvas, né? Como você falou, o Barbosa ontem errando alguns passes. Eu acho que... Lá atrás... As passes também, né? Lá atrás eu tinha falado que eu tinha esperanças no Barbosa, né? Que o Alter, eu acho que não tinha condição. Mas que o Barbosa, eu tinha esperanças de que o Arthur Jorge pudesse conseguir fazê-lo desempenhar a sua função melhor. E eu acho que ele está conseguindo, cara. O Barbosa é um cara muito importante hoje para o time. Ganhar dele no alto é muito difícil. Mas eu também acho ainda que esse defeito dele do passe, o Arthur Jorge pode conseguir consertar. Mas é nem defeito, porque ele também, de vez em quando, ele descobre os passes que furam a linha adversária, quebram essas linhas adversárias. Acho que o outro foi uma coisa geral. De repente, sem uma desatenção, ou também a qualidade do gramado. O Barbosa já me irritou em alguns jogos, tipo aqui contra Juventude, ele é até substituído no intervalo, né? Mas, cara, não tem nada para me queixar. E acho que ontem, esses erros também não foram só o do Barbosa. O Vitinho também errou o passe para burro. Outros jogadores ali saíram errado também. E não só o Barbosa, o sistema defensivo está funcionando muito bem. O Gregorio, cara, é um leão em campo. É impressionante. Foi sacaneado ontem com aquele cartão. Então, não merecia ter tomado o cartão e esse tipo de coisa parece besteira. Ah, só por causa de um cartão. Cara, um cara que é marcador, que tem que jogar no limite. A verdade é essa. O marcador, ele precisa jogar no limite. Se ele não jogar no limite, o atacante dá um baile nele, né? Se ele deixar aquela coisa mais ou menos, o atacante vai para cima e ganha. E aí, um cara que tem que jogar no limite. Você já está com o cartão amarelo num cara, numa jogada que não era para ser. Porque, pô, você deixa o cara pendurado. Isso é uma sacanagem. Mais um dessa arbitragem horrorosa de ontem. Mas o sistema defensivo funcionou muito bem. E sim, é clichê que defesa ganha campeonato. Mas é verdade, cara. E a gente, em algum momento, especialmente ali nessa janela de meio de ano, a gente estava tenso com isso. Mas acho que foi resolvido porque, inclusive, quando o Barbosa, que a gente não tinha tanta segurança nele, hoje a gente tem. E quando não tiver o Barbosa, a gente tem o Adrielson para a zaga. Então, a gente tem opções como o volante, o Danilo, o Alain, o Tietê, o Adrielson para a zaga. Enfim, a gente está muito bem servido e é uma defesa segura, né? Tomou muito pouco gol. É verdade. Bom, rapaziada, chegou ao fim aqui a nossa resenha. É o momento de votar. Brasil acabou de ser campeão do futsal em seu Argentina 2x1. Tamo junto. Grande abraço para todos vocês. Deixa eu só colocar aqui o recado da Parimate, parceira do setor visitante. Mas você que curte apostas esportivas já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então, deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para a casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, pessoal. Grande abraço para vocês e amanhã a gente está de volta. Valeu!